Bom, filhão, infelizmente a violência chegou ao Canadá, a violência explodiu no ano de 2022 e eu quero trazer dados para vocês, não para você ficar assustado, mas para você ter noção da realidade, dos índices de criminalidade, vou te mostrar quais são esses pontos específicos, quais regiões apresentaram números de crescimento da violência, qual a região, a única região do Canadá que mostrou declínio no número de violência, no número de homicídios, no número de furtos, então confere comigo até o final porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com a outra visão em relação a tudo que estão falando no Canadá, esse grande maremoto que eles fazem falando que o Canadá está hiper, super violento, então bora lá, vem comigo. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá, eu tenho postado nos últimos dias, nas últimas três semanas, vídeos com muitas oportunidades de trabalho, vagas de emprego que estão sendo postadas, tanto para você que está no Brasil ou em outro país, feiras de recrutamento que estão acontecendo de forma presencial no Brasil ou de forma online também, então muita coisa boa, né? E no vídeo de hoje eu vim trazer uma notícia que não é muito agradável, mas que é muito necessária devido a você estar ouvindo em todos os lugares aí que o Canadá está violento, que aumentou o número de drogados, que aumentou o número de homilas, que aumentou o número de furtos, e, honestamente, isso não é mentira, os números realmente aumentaram de forma assustadora, mas um detalhe muito importante que eu quero trazer para você, para você não ficar preocupado, de forma assustadora em relação à referência que as pessoas têm do Canadá de 10, de 20 e de 30 anos atrás. Infelizmente, mais uma vez, o mundo está de cabeça para baixo, a violência cresce em todos os países do mundo, a inflação, tudo está muito bagunçado, a gente pode ver isso aí. Então a gente tem muito cuidado com as informações que nós passamos, eu sempre tento trazer o seguinte, gente, qual que é a realidade do lugar que você mora hoje? Qual que é a realidade que você espera encontrar no outro país que você está mudando, mas baseado nos dias atuais? Então você não pode ir para o Canadá pensando que vai encontrar o mesmo Canadá de 30 anos atrás, do mesmo jeito que o nosso país, o Brasil, ele não é o mesmo de 30 anos atrás, beleza? Então para mostrar a realidade, já vou começar compartilhando com você aqui, uma das telas mais importantes e a situação, o medo principal que eu tinha de quando morava no Brasil, que é o número de homicídios, beleza? Mas nós vamos passar aqui geral, esse vídeo vai ser bem direto, tá? Já vou compartilhar com você aqui, ó, que o Canadá em 2022 teve o registro de 874 homicídios, é isso mesmo, uma população de 40 milhões de habitantes, teve 874 homicídios, cresceu, filhão, cresceu sim, 78 homicídios a mais do que no ano de 2021, teve um aumento de 8% no número de homicídios. Agora o detalhe que eu quero trazer para você, para você ter uma relação, é essa aqui, ó, o índice de mortes para cada 100 mil habitantes de uma região, de uma cidade, era de 2,08. Em 2022, esse índice passou para 2,25. E, infelizmente, eu tenho que trazer os dados do Brasil, para você ter uma noção, até para você tomar a decisão, gente, será que realmente lá no Canadá é mais seguro que aqui no Brasil? Será que é isso tudo que as pessoas estão falando? Para você que é brasileiro, meu amigo, já acostumou, já tem o senso de vigilância que nós temos no Brasil, lá no Canadá, você vai sentir que realmente, com essa comparação aqui, as coisas ainda são muito mais seguras do que se fala por aí. Então, eu vou compartilhar um outro slide aqui, que é o dado de segurança nacional, tá? Aqui do Brasil. Deixa eu pegar aqui para vocês. Como eu falei, eu vou tentar fazer esse vídeo, de repente, até sem edição, para vocês ganharem tempo aqui, ó. Olha só, aqui fala o seguinte, ó. No Brasil, em 2022, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, mas os números são de 2022 iguais ao que eu trouxe do Canadá. Teve uma queda das mortes em 2,4%. No Brasil, foram assassinadas 47.398 pessoas. Mais uma vez, lá no Canadá, 874 pessoas, tá? Então, isso aqui já é a primeira coisa que eu quero falar para você. Então, filhão, mas no Brasil tem 210 milhões de habitantes, no Canadá tem 40 milhões. Então, vamos para o índice, que é a taxa por 100 mil habitantes. Taxa de assassinatos para cada 100 mil pessoas. No Brasil, 23,3 pessoas são assassinadas a cada 100 mil pessoas. Lá no Canadá, eles estão super assustados, porque os números aumentaram para 2,25 homicídios a cada 100 mil. E o mais interessante, que é a preocupação do canadense, é o seguinte, vou voltar lá naquele slide lá, tá? É que esse número, pessoal, ele é o maior número, o número de índices mais violentos nos últimos 30 anos, tá? Então, eles não estão tratando isso como se tudo estivesse normal, como que isso fosse parte do dia a dia, não. Muito pelo contrário. Aqui embaixo, você pode ver aqui, ó. 2,25 homicídios para cada 100 mil pessoas. Este foi o maior índice nos últimos 30 anos, desde 1992. Ou seja, o Canadá, ele nunca esteve tão violento assim. Porém, hoje, atualmente, morre assassinada 2,25 pessoas para cada 100 mil habitantes. Enquanto que no Brasil, morre 23,3. Ou seja, 10 vezes mais a chance de você morrer assassinado no Brasil pelas estatísticas são de 10 vezes mais do que lá no Canadá. Aí você pode falar para mim assim, ah, filhão, mas eu não acredito nesses números de estatística, porque lá no Canadá, eles podem estar colocando esses números para baixo. Então, se você não acredita que os números divulgados pela Secretaria de Saúde do Canadá são oficiais, você também não pode acreditar que os números divulgados pela Secretaria do Brasil também são oficiais. Então, aqui no Brasil, esse número, que para mim já é absurdo, né? 47 mil assassinatos, esse número pode ser muito maior se você não acredita. Então, se lá subir 10% e aqui for mais 10%, vai continuar a mesma proporção, filhão. Então, não tem jeito. Infelizmente, em termos de homicídio lá no Canadá, a sua chance de morrer assassinado é menor do que aqui no Brasil. Então, eu quero levar outros dados para vocês aqui, ó. Voltando aqui, compartilhando a tela. Olha só. Fala que o número de homicídios, ele foi maior, principalmente aqui, ó. The National Increase teve esse aumento expressivo de resultado, principalmente porque os homicídios em British Columbia, Manitoba e no Quebec aumentaram. Na província de Bici, teve 30 homicídios a mais do que 2021. Em Manitoba, 26 homicídios. E no Quebec, 20 homicídios. E agora, isso aqui também é uma coisa bem interessante que aqui embaixo fala o seguinte, ó. Se eu rodar aqui rapidinho para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Falando sobre onde que a violência diminuiu no Canadá. Ah, tá. Eu acho que esse outro aqui vai ser melhor para vocês olharem. Olha só. Esse aqui mostra claramente onde que a violência diminuiu. Só um minutinho, galera. Compartilhar aqui. Mais uma vez, não vai ter edição esse vídeo. Quero ser bem direto. Já está na tela para vocês aí. Já está na tela. Aqui, ó. É o número, né, de... O índice de crimes, né? Esse CSI aqui, ó. Crime Severity Index. Indexador. Aumentou em 4%. E aqui fala o seguinte. Aqui tem um mapa de todo o Canadá. A violência no Canadá, ela cresceu em Bici, em Alberta, em Saskatchewan, 3%. Em Manitoba, 14%. Em Ontário, 4%. No Quebec, 6%. E Newfoundland, 6%. Piai, 6%. Novo Escoxa, 3%. Onde que a violência diminuiu, filhão? Coincidentemente ou não, nos territórios do norte aqui, ó, 8%. Perdão, em Nunavut, diminuiu 4%. Aqui, em Ucum, diminuiu 5%. E na nossa Newbrusque, diminuiu 2%. Apenas três províncias, entre províncias e território, apenas três locais no Canadá, a violência diminuiu. Filhão, quais são os crimes mais frequentes? Vou mostrar aqui. Está aqui nas tabelinhas direito, ó. Roubo de carro, né? Você quebrar um carro para pegar um computador. Isso acontece muito, né? Principalmente nos grandes centros. Acontece em Moncton também, tá, gente? Isso aqui não é uma coisa exclusiva da cidade grande, mas acontece com menos frequência. Acontece muito você deixar, às vezes, o carro lá com o computador. A pessoa, de madrugada, vai lá, quebra o seu vidro e rouba algum bem, algum item de valor que possa ter ali. Isso aumentou 24%, tá? Assalto, roubo, né? Que é roubo, 15%. Break and entry, que é você quebrar alguma coisa para entrar dentro da casa. Eu imagino que seja pela casa, 4%. Para você roubar itens, até 5 mil dólares aumentou de custo, né? De valor de 5 mil dólares, 10%. Compras também, shoplifting, aumentou 31% e fraude aumentou 7%. Então, os números estão aqui. Isso aqui não tem enrolação, não tem passação de pano. A gente não está aqui para falar que Canadá é perfeito, mas a gente tem que deixar as coisas bem claras, né? Os números, eles são, digamos assim, os parâmetros, os índices que nós temos, é como a gente pode avaliar, né? Mais uma vez. Ah, filha, esses números estão muito para baixo. Então, eu tenho que trabalhar com a realidade, os índices fornecidos pela segurança pública, né? Mesmo jeito que quando fala a média do salário do brasileiro é 20, 30 mil reais por ano, mesmo eu não concordando, mesmo no Canadá também eu não concordando, são esses os números para trabalhar. Deixa eu só resolver um outro negocinho aqui. Beleza, filhão. Aqui mostra aonde que foram as regiões que mais cresceram e mais diminuíram os roubos. Olha bem isso aqui. Gatineau, né, que é ali próximo de Oro, na capital, aumentou 20%. Winnipeg, lá em Manitoba, aumentou 20%. St. John, lá em Newfoundland, aumentou 19%. Toronto, 14%. Em Oroa, aumentou 10%. Aonde que a violência caiu? Windsor, na cidade de Windsor, que é lá na fronteira com Detroit, diminuiu 11%. St. Catherine's, em Niagara, caiu 9%. Lethbridge, em Alberta, caiu 8%. Em London, também caiu 8%. E em Moncton, caiu 6% o número de violência. Então, aqui embaixo fala que teve 874 vítimas, 78 crimes a mais do que em 2021. Fala que um quarto desses homicídios foi por causa de gangue, 82% foi com arma de fogo. Então, tem que tomar os cuidados aí, né, relacionado nessas grandes cidades também. Que fala sobre violência na mulher, morreu 11 vezes mais, se é um número que, infelizmente, continua sendo alto no mundo inteiro. E agora, eu quero mostrar pra você, na prática, sim, cidade por cidade, né? Por quê? Pra onde você quer ir morar? Onde você terá mais risco? Então, esse gráfico que eles disponibilizaram aqui, mostra bem claro quais são as cidades aonde aconteceram mais crimes. E você vai poder ter uma relação desses números aí do ano de 2019, 19, 20, 21 e 22, nos últimos quatro anos. Então, você vai entender que a alteração não foi tanta. Mais uma vez, os padrões canadenses, pelo que o canadense está acostumado, gente, realmente a violência aumentou e a gente espera que o governo, que as forças públicas, né, façam e tomem algumas medidas pra que isso volte pros números que todos nós queremos, né? Que são números mais, digamos assim, tranquilos, pra você continuar tendo uma vida do jeito que você queria lá no Canadá. Eu não me sinto ameaçado em monto, a Claudinha não se sente, as meninas também não sentam. Então, eu não posso falar que eu passei por alguma situação assim, vejo pouquíssimas pessoas do meu ciclo de relacionamento que também passaram, mas, novamente, já aconteceu em condomínios localizados lá em monto, próximo da NBCC, por exemplo, onde já aconteceu três ou quatro quebras dessas nos últimos 12 meses aí. Pessoa ir lá de madrugada quebrar janela de carro pra quebrar alguma coisa, um noiado, o cara que tá drogado, porque, infelizmente, a droga é um problema seríssimo lá no Canadá. É o que mais, digamos assim, proporciona esse tipo de atos, esse tipo de violência, beleza? Deixa eu voltar aqui com você, então, que eu quero compartilhar a tela onde fala aonde que estão as cidades. Qual foi, filhão, o número de crimes em cada região metropolitana, o número de homicídios em cada região. Quer ver? Deixa eu achar pra você aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, já é inscrito, já sabe, filhão, esmaga o botão do like pra que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quero convidar vocês também pra fazer parte do VIP Club Fala, Filhão, tá? É lá no VIP Club que eu paro uma hora, uma hora e meia a cada duas semanas pra poder trazer conteúdo exclusivo e ter aquele tempo ali, tete a tete, pra tirar a sua dúvida e passar sempre conteúdo de valor que vai te fazer e te ajudar a chegar no Canadá. Lá também é o melhor local pra você fazer network. Vários membros já conseguiram o job office, estão participando ali. Pessoas conseguiram, né, um contato de um recrutador, um contato do RH, apenas participando ali da live, participando do VIP Club. e R$7,99 por mês não tem como você ficar de fora, né? Você só não participa se você não quiser. Sempre costumo falar, aquilo que você não tem é porque você ainda não sabe como conseguir. Se você estiver lá, não tem jeito. Você vai aprender tudo. Fala tudo lá sobre recrutamento, onde procurar trabalho, LMA, lista de LMA, lista de recrutadores, ou seja, sempre tem algo que vai agregar pra você lá. Tranquilo? Deixa eu compartilhar aqui, então, vou deixar aqui na descrição o link pra você cair pra dentro do VIP Club. Fala, filhão, R$7,99 por mês. Bora lá, então? Rapidinho aqui, pra fechar. Número de homicídios tá na tela pra você, filhão. O Canadá teve em 2022, tá aqui, ó, 874 homicídios. 7,96 em 21, 7,64 em 20, 6,89 em 2019, 6,65 em 2018. Mais uma vez, ó, é bem assustador. Aumentou aqui, ó, 200 crimes, 200 homicídios em 5 anos, tá? Toronto, ó, região metropolitana, em 2018, ó, teve 145. Então, isso aqui é muito importante pra galera que fica metendo o pau na região metropolitana de Toronto. 118, em 2018, teve 145 homicídios na Grande Toronto. Em 2019, teve 130. Em 2020, teve 105. 2021, 119. E 2022, 136. Ou seja, 2022 foi menor do que 2018, tá? Montreal, 47, 45, 42, 48 e 65. Então, Montreal foi uma região que cresceu muito o número de crimes, o número de homicídios, tá? Vancouver e a região ali, 73 aumentou muito. Isso aqui é bem assustador quando você olha. 2018, 46, 2022, 73. É quase que dobrou aqui, ó. Região de Calgary, 20, 24, 38, 22 e 29. Não vou falar todos aqui, mas você pode observar que os maiores números são nas grandes cidades. E bora lá então pro interior, bora lá pra nossa região, pro Atlântico Canadense, que, modéstia a parte, é o local que eu mais amo no Canadá. Halifax, ó, teve 10 homicídios em 2022, tá? Outra cidade lá da região, ó, vamos lá, Newfoundland, St. John e Newfoundland, onde fala que a violência aumentou muito, teve um homicídio em 2018, quatro em 2019, dois homicídios em 2020, quatro homicídios em 2022 e dois homicídios, perdão, quatro homicídios em 2021 e dois homicídios em 2022. Sherbrooke, no Quebec, zero homicídio em 2022. Grande Moncton, olha isso aqui, ó, pra vocês que estão em Moncton, né, talvez vocês não tenham conhecimento desse número, agora vocês estão sabendo, dois homicídios em 2018, cinco homicídios em 2019, dois homicídios em 2020, dois homicídios em 2021 e dois homicídios em 2022. Moncton tem 150 mil habitantes, já é 160 praticamente, teve dois homicídios. A minha cidade com 100 mil habitantes lá em Coronel Fabriciano tem mais de 100 homicídios por ano, tá? Então, o negócio é bem diferente pra você que está no Brasil e acha que lá no Canadá vai ser tão violento quanto aqui, beleza? Vou deixar todos esses links aqui na descrição desse vídeo e eu espero que você consiga analisar isso, né, de maneira mais tranquila depois e ver, escolher aí qual região você gostaria de morar, qual região que você acha que é mais segura pra você. Deixa aqui nos comentários sobre a cidade que você mora, quantos homicídios acontecem na sua cidade por ano, é bem interessante a gente bater esse papo aí, tranquilo? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Vou deixar dois vídeos aqui, nesse finalzinho pra você fazer a sua inscrição, são vídeos que irão te dar uma chance de conseguir uma job off. Assista, faça a sua inscrição porque eu quero te buscar lá no aeroporto. É isso aí, bora pra lá? Deus abençoe a vocês como sempre, um abraço! E aí,